Agora que vai gravar Agora que vai gravar Agora que vai gravar Tá filmada porra Tá filmada porra Tá filmada Tá filmada Tá De novo Alá 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 Aqui está toda a família reunida Olha lá Todo mundo Tem que prolongar aqui, ô Giz Giz, whisky Whisky Mamãe De 75 anos Olha a velhinha Vê as crianças Aí Aí, olha lá Olha lá Mamãe Mamãe A mãe Olha lá Olha lá Vai virar aqueles picos ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O que é esse bolo? Quem fez? 75 anos 75 Olha aí Minha mana aí A minha sobrinha aí A filha da mana é A Milena aí, ó Doutora Milena aí E a filhinha aí, ó Minha sobrinha Olha lá Olha lá Olha lá Olha o sobrinho Adriano Olha o sobrinho Adriano aí, ó Só na faixa aí, ó Olha aí, ó Olha lá A Michele Quer ver se eu pego a Michele aqui O sol está contrário O sol está contrário Ele bate de lá e ele careia Você dá aqui, aí sim É isso Aqui o Neumar Está aqui o Alex Está aqui o Guerreiro Guerreiro Esse aqui é perigoso Tem que tomar cuidado com ele, viu Morar lá Itaien Perigoso Então jovens casais aqui, ó Meu sobrinho e minha sobrinha aqui, ó Olha lá A minha sobrinha, ó Minha mãe, a minha mãe aí, Maria Calva aí, guerreira, tá aprendendo a tocar violão, ela e a Michele, a Michele aqui, olha aqui, a dona do barraco, a dona do outro barraco, olha lá, você conhece tudo, a minha cunha, a minha mãe aí, tá comendo, de boa. A minha neta, a minha filha Maria, aê. Olha, meu filho Marquinho, olha ele aí, aqui estamos, tá aí o Neymar, tá aí o meu irmão Valdir, tá aí a minha futura esposa aí, a Neuza, tá aí o Marquinho, tá aqui a Michele, tá aqui a minha neta, aqui a Heloísa, Heloísa, tá aqui o Alex, meu sobrinho, tá aqui minha velhinha, minha mãe, tá aqui minha sobrinha aqui, tá aqui minha cunhada aqui, todo mundo aqui, tem o resto lá embaixo, né, daqui a pouco a gente tá tudo junto aqui, tamo lá fazendo almoço lá, agora é dez para uma, comendo um churrasquinho aqui, até a hora do almoço, e aqui estamos, tá aí nossa cachorrinha aí, a Mel, E aí estamos, falou, até daqui a pouco, eu tô aqui, falou, só aproveitando um pouco do ar aqui, por aqui do, mutinga, né, ó, pico do Jaraguá lá em cima, lá, falou, mano aí, olha aí, ó, o cara botou no ar lá, pela internet, olha aí, olha aí, ó, oito filha, oito filha, oito filha, comando aquela, já vai já? Já vai já? O homem comendo bolinha, E aí, tudo com velho da calha, as laterais, as rezações totais, silicone e velho da calha, aqui, ó, aqui, ó, tudo vedado, tudo certinho, tudo com certinho, agora vamos fazer um piso sobre piso aqui, piso sobre piso, jogar aqui, sentar uns azulejos e pôr um rodapé ali pra evitar que infiltrar, que infiltre água pra esse azulejinho aí Tchau, 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 tchau Olhar, 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 olhar Vem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conselho de respeito Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem Só que você sai de espantagem Se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente em qualquer continente Mais boa que se viver em qualquer lugar